O Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é que é a Bolsa Família não quer mais trabalhar. Pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanto a cesta básica. É por isso que se distribui tanto dígito de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuterias e espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. E assim, você despolitiza o povo mais pobre da mesma forma que o povo mais pobre da mesma forma.